Pessoal que não conhecem o Granadinha Esse aqui é o prego que fica o Granadinha Veja a visão que ele tem Vou sair daqui só para tornar ele Uma curiosidade do Granadinha Eu nunca cheguei a fazer vídeo Ah, vou fazer aqui para ver se consigo fazer vocês Olha aí, olha aí Aqui é Aqui é Uma curiosidade para ele É, bravo pra caramba Só para eu querer mostrar ele não vai se agarrar Não vai se agarrar na mão, bola na mão Aqui ó É um caralho que bola na mão É um caralho que bola na mão Será que é bravo? Eu não incentivo muito Eu tenho medo de embravecer na roda Mais demoniado, caralho Tá aqui A princípio vamos tentar botar para lá de novo Daí o canarinho Granadinha Então incentivo muito isso Eu não sei se vai comer canto dele tudo Mas no torneio Mas no torneio Eu tinha medo de embravecer no torneio Mas no torneio que nós levamos agora no último domingo 162 cantos Eu estralava o dedo para ele aqui Para ele até sair do fundo Para sair de um pote de comida Funcionou um pouquinho Eu pensei que esse hábito dele Que ele tinha que se agarrar nas mãos Nos dedos Ele fosse Influenciar na fibra dele E embravecer lá Mas eu acho que Até deixa ele mais rápido Voltando Nunca fiz um vídeo dele se pegando Até com medo que ele Embravecesse E esse pessoal ia falar para mim Ah, toda hora você ficar fazendo poteio com bichos Por isso que ele embravece Então tá aí Vim agora de tarde Só botar uma aguinha para os bichos Botar uma banheirinha Mostrar essa característica do canário Vou mostrar um pouquinho mais de perto aí É um canário que eu não fiz muito vídeo Até porque a minha ideia É não expor muito ele Tem alguns canários que estão disponíveis E se tu começa a mostrar muitas coisas desse aí O pessoal fixa e Não dá bola para os outros Também são bons Tem qualidades E que também Merecem aí para um criador Que vá Utilizá-los na reprodução Mas tá aí Ele O neirinho Que está ganhando irmãos anãos E aqui dentro aqui Segunda parte da peça O tornado O tornado Tornado até que agora É o único que falta botar para lá A galácia Então vamos puxar ele para dar uma galadinha E o pivete que está aqui Ele não agente Só muda ele Não faz muda Meu Deus do céu E está aí a bicharata Vamos voltar lá Vou filmar mais detalhes aí do criatório E aí o nosso campeão Canta canarinha Canta canarinha Não pode mesmo se está lá de dentro Quem não quer Não pode mesmo se está lá de dentro Quem não quer Vê 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 Vamo campeão Vamo Vamo Ô canário Isso é meu amigo Um abraço a todos Mais pra frente a gente faz mais vídeos aí do criatório pra vocês Tamo aí Pimzinho de dia Cinco e paulada quase seis horas da tarde E agora é voltar pra trabalhar Um abraço Obrigado.